Ei, Júlia, tu não vai não? O show que tá tendo, o melhor show do mundo Sabe o que vai cantar? Sim Silvano do Arrocha O cantor meu preferido, minha filha Eu amo esse cantor Eu também sabia Então bora lá, antes que acabe Rapaz, bora Bora, minha filha, tá lotado, lotou Você tem namorado, moça Ei, mulher Essa bandinha foi boa, não faz o gol, hein? Cadê seu namorado, moça É nessa hora que ela vai sair, louca Descer da bebida dos amigas, essa doida Me liga falando, me busca Te amo Vou dar um DCD Ah, ela aqui, ó Minha tela, minhas fãs Eita Segurança Briga aqui, meu fiove O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vai virar o botão Eu boto pra fora Vai botar pra fora Bora, bora, bora Agora, bora Gente, gente Eu não brigo aqui Mas fecha, continua Você tem namorado, moça Tá aí seu namorado, moça O que tá acontecendo?